Bom dia e sejam bem-vindos a mais uma aula da Semana Especial do Toque a Mexer. Espero que a aula de ontem de Pilates da Sara tenha corrido bem. Hoje vamos fazer uma aula de Fitness Mix, onde eu vou mostrar um bocadinho da aeróbica com um bocadinho deslocalizada também. Lembrem sempre de respeitar o limite do vosso corpo. Se precisarem, no meio das séries, descansar um bocadinho ou recuperar, não há problema nenhum. Podem sempre marchar no lugar para manter a frequência cardíaca no mesmo nível. Não quero ver ninguém, é? Parado. Olhar para o ecrã, vamos manter essa frequência cardíaca. Podem sempre marchar no lugar para fazer a vossa recuperação. Para relembrar também que durante a aula eu vou fazer em formato espelho. Está bem? Significa que a minha perna esquerda é a vossa direita. Vamos fazer em formato espelho. Então, sigam-me. Se eu vou para este lado, vocês vão para este lado. Se eu vou para este, vocês vão para este. Ok? Venham treinar comigo. Vamos! Vamos! Vem, bem, três, vim, dois, com um 9,0. Vou! Mais dois, em quatro, em três, em dois, calma em ar. Oito, em quatro, em três, em dois, break fine. Curso atrás. Um, quatro, três, dois, passa a pé. Um, quatro, em junta. Isso. Agora mais quatro, passa a direita que dera. Três, dois, olha a moça esquerda. Para lá, três, seis, cinco, quatro, três, dois, guarda lateral. Para lá. Três, dois, pega aqui, atenção, vamos pra mim. Em quatro, em três, em dois, troca. Mais dois. Um, dois, em quatro, em dez. Um, dois, seta, dois. Bora lá, as pegas de braço. Oito. Tem quatro, tem três. Um, dois, vamos ganhar. Ei! Tem quatro, tem três. Tem dois, vai. Seis. Quatro. Três. Dois. Passa a frente. Isso. Vamos lá, virar, tá? Dois. Esquerda. Quatro. Três. Dois. Três. Tuila, vou entrar. Três, dois. Um, dois. Três. Três. Compris. Trás. Poros. Vamos lá. Vamos, sejam amor, vamos, chá, chá, chá. Vamos, chá, chá, chá. Olha um ampio e um ampio. Vamos, chá, chá, chá. Bora, bora, bora. Vamos, 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 vamos. Ei! Isso. Começou? Marcha! Ok! Deslocar no início. Em início. Tristões. Descubar o sol. Vem quatro. Vem três. Vem dois. Vem quatro. Vem três. Vem três. Vem quatro. Vem quatro. Vem quatro. Vem três. Vem quatro. Vai. Umbra. Vem quatro. Umbra. 매proje. Vem quatro. Vem quatro. Vem três. Vem quatro. Vem três. Vem duas. E aí? Vem quatro. Mais um. Marcha! Em quatro. Dah! Agora vai. Vem, vai, 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 vai! remember 3,4,3,3,2,7,4,3,2,4,3,2,3,2,3,2 2, passa ao pé, uma cor direita uma cor esquerda, joelho, perfeita 4, 3, 2, então o'mor vem baixo, vem 3 very first, respectively tcha, 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 tcha mais um baixa Alugais, vem ver com as pequeninos 5, 6, 7, 7 e a parte atualizada Atenção para consulhar os empregos. Três. Desenção na lua da entra. Desce. Desceu. Sim. Atenção. Não perca o joelho para abrir. Carro. Joelho não passa o ponto do pé. Desce. Parado. Desce. 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 Perfeito. Apertação abdominal. Controla a respiração. Só mais dois. Só mais um. Desce em três. Quase. Três. Dois. Subiu. Em três. Dois. Subiu. Em três. Em dois. Em um. Subiu. Em três. Em dois. Mais quatro. Agora. Em três. Dois. Em um. Subiu. Em três. Em dois. Em. Em dois. Em três. Em dois. Dois. Subiu. Ultima. Fica mais baixo. Espeito. 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 Vem cá. Tem 4 Tem 2 Só 8 Vai, quer ver, se perdoe Deixa eu olhar Aqui é o function Quando deixar na mão poder ter a beca Não tem mais bem 4 3 2 Foi a faixa Olha, não quero ver no além Seつ hubfina Doce Um desfino Final 5, 6, 2, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Três. Dois. E calma lá em cima. Quando desce. Pensei na linha. Isso. Peste esta abdominal. Os soares estão ligeiramente lentos. Vamos ficar. Não. Vamos fazer isso. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Dois. Dois. Vamos ir para o lado. Quatro. Três. Um. Dois. Vamos fazer mais quatro aqui. Cinco. Quatro. Três. Dois. Eu acho que posso fazer mais. Vamos lá. Matinha. Olha. Eu quero ver quem não tem que ser em cima. Dois. Isso. Três. Dois. Volta. Um, tem mais. Quatro. Três. Dois. Quatro. Três. Dois. Dois. Volta. Um e mais. Três. 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 Um. Dois. Volta em cima. Quatro. Três. Dois. A outra frente. Três. Quatro. Três. Dois. 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 Sobra para o lado. Dois. 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 Segura. Um dos. Dois. Dois. Para o lado. Dois. Dois. Vão forrecer. Dois. 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 O outro O outro O outro O outro O outro O outro Vou dar um alto Vamos lá em Guarul Zig E. Espere. Mais um. Master. Não tenha táguia da capacitiesade. E pra agora? spielt. Um passo, três, dois, três. Vem quatro, vem três. Um passo, um passo. Quatro, quatro, três. Vai começando, e oito. Seis. Quatro, três, dois, uma, dois, um, oito, sete, 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 quatro, três, dois. Vira a palinha do trabalho. Vamos fazer nossa história. Vem quatro, três, um, oito, sete, sete. Em quatro. Um passo, um, oito, sete. 5 5 4 3 2 10 2 1 1 2 2 Espero que tenham gostado. Espero que tenham sentido um bocadinho a perna ali aquecer, o bracido, especialmente na zona do ombro. Só de relembrar que no início nós fizemos um bocadinho de aeróbica, depois fizemos um bocadinho localizado e acabámos por alongar. Amanhã vão ter aula de zumba, venham fazer connosco, é sempre bom diversificar os nossos treinos, depois temos condição física na quinta e sexta-feira vão ter a minha outra vez para um alongamento, para irmos bem relaxados para o fim de semana. Até lá! Se tiverem dúvidas, mandem sempre uma mensagem para Instagram, ou das exit, ou da junta da freguesia, ou para mim, que nós estamos sempre disponíveis para tirar as vossas dúvidas. Sim, muito obrigada mais uma vez pela vossa presença, espero que tenham o resto de um bom dia e o resto de uma boa semana. Até a próxima!